Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Bom pessoal, queria deixar em primeiro lugar um beijo enorme para todos os novos inscritos, para os meus inscritos que já estão há algum tempo aqui comigo, para todas as pessoas que visitam o meu canal, um abraço muito forte para vocês e uma semana de muitas bênçãos, muita paz e muitas alegrias para todos nós. Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vim falar sobre esse shampoo da Head & Shoulders, acho que fala assim, e esse vídeo deve ficar um pouquinho extenso, mas eu gostaria de falar algumas coisas com vocês. O produto é esse aqui, vou chegar mais pertinho para vocês, é o Head & Shoulders, é shampoo de cuidados com a raiz, anti-coceira para o couro cabeludo com coceira associada à caspa. Esse aqui tem 200ml e aqui atrás fala que é um shampoo anti-caspa, fórmula com pH balanceado, elimina até 100% da caspa, cuide do seu couro cabeludo e deixe o seu cabelo lindo. E então, por que eu comprei pessoal esse shampoo aqui? Como eu já falei em alguns outros vídeos para vocês, quem me acompanha já deve ter visto eu falar, sobre meu problema de dermatite seborreica, que é uma alergia que dá no couro cabeludo. No meu caso, o pessoal dá mais no período frio, tem pessoas que aparecem mais no período do verão e o que acontece? Essa alergia, ela dá muita coceira devido à caspa, a ceborreia, então ela dá uma coceira horrível pessoal, muito, sabe, muito forte. E o que acontece? Eu tenho todo um tratamento, tem que ir ao dermatologista, ele vai passar todo um tratamento para você. E no meu caso, sim, eu uso todo o tratamento, tenho um shampoo também, que é para esse motivo, né, de coceira, essas coisas todas. Sendo que, esses dias, eu não tive como comprar o shampoo e a coceira me incomodando e a coceira me incomodando, que agora o tempo está frio, né pessoal? Então, eu estou com o rostinho com alergia, couro cabeludo, está tacadíssimo a dermatite. Então, eu tenho condições de comprar o produto do tratamento, que é um pouquinho caro, eu não tive como comprar no momento, o que é importante a gente sempre ter o tratamento certinho, mas como eu não tinha no momento e a coceira me agoniando muito, então eu já tinha escutado falar sobre esse shampoo, que é anti-coceira. Essa marca Red Shows, em geral, eu já gosto dela, eu acho muito legal. E eu vi esse anti-coceira e me chamou a atenção, eu falei, ah, eu vou comprar para experimentar, para me quebrar o galho, para mim ver como é que é nesse período, enquanto eu não tenho o tratamento da dermatite. E independente, eu sempre tenho, pessoal, o shampoo de caspa em casa, porque volta e meia aparece também na minha cabeça. Então, é isso, sou toda problemática com esses negócios de alergias, de, enfim. Se eu parar para contar aqui para vocês, eu vou demorar muito tempo. Então, aí me chamou a atenção essa questão de anti-coceira. Eu falei, poxa, eu vou comprar para experimentar. Então, pessoal, comprei ele, estou usando. E assim, a minha coceira aliviou muito. Logicamente que não é bom pouco, né? Devido a esse tempo, essas coisas todas e tudo mais. Não sanou 100%, mas, gente, me deu um alívio muito grande. Muito grande, muito grande, porque é horrível. É horrível essa coceira que dá, incomoda demais. Então, logo nas primeiras lavagens, eu notei a diminuição da coceira. Então, assim, eu vim falar para vocês que, para mim, deu um resultado muito bom. Fora que ele não resseca o meu cabelo, não ressecou. Como que eu falo, a maioria dos shampoos de caspa resseca meu cabelo, esse aqui não ressecou. E quando você lava, seu couro cabeludo fica refrescante, assim, dá um alívio tão gostoso. E fora que você percebe também a diminuição da caspa. Enfim, eu assim, o que eu tenho que falar do shampoo é que eu gostei muito dele. Me ajudou bastante nessa questão da coceira. Eu continuo usando ele. Independente de eu comprar ou do tratamento, eu vou continuar usando, intercalando ele. Porque, assim, eu achei que o resultado dele, o que ele proporciona é muito legal, realmente tem um resultado. E eu resolvi vir aqui falar para vocês, tá bom, pessoal? É Head Shoulders Anticoceira. Para você que tem caspa, você que tem essa coceira ocasionada pela caspa, vim aqui indicar para vocês. Porque, para mim, assim, pessoal, deu um resultado muito legal. A coceira amenizou muito. Eu estou sentindo muito pouquinho. Ainda continuo usando ele, vou continuar usando. E é isso aí. Eu vim dizer para vocês que eu gostei muito desse produto, tá bom, pessoal? Um beijo enorme e até o próximo vídeo.